Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. O que? Você não me conhece? Então, é porque você não é minha criança. Para chamar minha criança, tem que se inscrever aqui no meu canal e também ativar o sininho. E não se esquece de dar nosso like. Ai, meu Deus, estou atajada. Ai, eu vou ir para a escola, para a escola. Tio da Mugina, me espera. Eu também estou desesperada. Espera aí. Eu estou cegando, eu estou cegando. Seguei, professora. Eu estou vendo, Amandinha. Pode entrar e se sentar no seu lugar. A vida de estudante é muito difícil. A Mel e a Lilo estão fazendo fofoca no corredor. É, 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 professora. Já sei, Mel. Você está correndo porque está atrasada, não é isso? É, Carlos. Ai, ai, ai. E você, Lilo, também está atrasada, né? Eu estou desesperada, professora. Ai, ai, gente. Meninas, hoje a aula vai ser muito especial. Porque vai ser uma aula de artes. Ai, cadê elas? Ai, logo hoje que eu vim aqui perturbar elas, elas não estão aqui. Ah, vocês estavam com saudade de mim, né? Eu sou a prima, quer dizer, a prima Thaís. O quê? Elas estão na escola? Hum, então eu tenho um plano. Ei, amiguinho. Você, por acaso, quer dar um passeio lá na escola das minhas primas? Vai lá, amiguinho. Vai. Mas que barulho é esse? Ai, o rato. O rato. Aonde tem rato, você chora? Ali, ali no chão. Ai, o rato. O rato, o rato. Tira o rato daqui. Ih, sujou. Vou lá pra fora. Ai, ai. Tem uma gambá. Não é gambá, bestada. É o rato. Ai, o rato. Calma, seu ratinho. Calma. Não precisa correr feito desempelado. Vem cá, seu ratinho. Vem cá. Vem cá, vem cá. Eu vou pegar você. Eu vou pegar você. Vem cá, seu fofo. Mas que ratinho fofo. Ah, você é tão bonito, seu lindo. Você não precisa ficar com medo dessas criaturas que estão tudo gritando, hein. Eu vou te proteger. Vamos lá, seu rato, pra hora do requeio. O que foi? Vocês, por acaso, nunca viram um ratinho fofo? Então, olha aqui, olha. Ele é muito fofo. As meninas estão tudo com medo do rato. Mas eu nem tenho medo do rato. Ei, você aí. Você é minha criança, é? Só é minha criança que se inscreve aqui no canal. Então, se inscreve correndo aqui no canal. Ativa o sininho e dá o nosso like, hein. Porque a gente adora like. Um beijo. Ah, o ratinho vai dar um beijo em você. Se você ganhou um beijo, meu ratinho, quer vir aqui pra mim saber. O ratinho da Mandinha me deu uma beijoca. Ei, meninas, cadê vocês? Ah, não tá o mimido, não. O que é que elas estão apontando? Laulinha? Foi você que chamou a gente, Laulinha? Foi? Ih, que anjinha. Vocês já estão aí. Vocês viram quem é que tava chamando a gente? Falando assim, ó. Meninas, meninas. Ela é a Laulinha? Eu acho que ela, hein. Já dá o nosso like e eu aposto que você vai adorar nosso vídeo. Laulinha, cadê você, minha fofa? Ah, 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 quem tá me chamando? Chamando as meninas? Ah, é quem? É quem? Foi vocês aí? Você chamou eu? Chamou eu pra brincar? Não? Pega aí, então eu vou procurar as meninas. Ai, ai, ai. Pra que eu desespero, meninas? Eu trouxe aqui o brinquedo pra gente brincar. Vocês viram as minhas irmãs? Elas passaram por aqui, chamando assim, Menina, menina, vamos brincar de pegar o pecinho. Hoje a gente tem um jogo muito legal, que é de pegar o pecinho. Olha só, aqui tem puxão de pecinho. Aí eu vou ligar o botãozinho aqui, ó. Ih, viram, eles rodam. Ih, pecinho quer me pegar. Abriu a boca. Ah, eu te como, hein, pecinho? Ah, 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 ah. Não dá pra comer, não, que o pecinho é de pássico. A gente tem que pegar o pecinho, que é essa valinha aqui, ó. Deixa eu botar ele na boca do pecinho, assim, ó. Abre a boca, pecinho. Ah, meu Deus do céu. Vai, pecinho, vai, vai. Pronto. Ah, não, errei, errei. Eu entendi, Amandinha, como é que brinca. Tem que colocar a valinha na boca do peixe pra ele morder e a gente pegar ele, né? É isso mesmo, Melzinha. Quem pegar mais pecinho vai ganhar brincadeira. Eu aposto que eu vou ganhar, Amandinha. Vamos ver, eu vou correr pra ser a primeira ganhadora. Amandinha, eu deixo você ganhar de mim Pô, Laura, deixa de ser bocó, né? Você não tá vendo que você tem que ganhar? Você tem que fazer de tudo pra você ganhar seu peixinho Ah, tá, então tá bom, eu vou tentar ganhar meu peixinho É, Laura, você tem que tentar ganhar o peixinho Depois que você ganhar o peixinho, você dá tudo pra mim comer, hein? Vem, peixinho Ai, casa, 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 que eu peguei o peixinho, casa, foi, casa Vou pegar, vem, peixinho, vem, pá, vem, peixinho Ai, é a bibocão, peixinho Parece que não apende o Amandinha, como é que é a bibocão Ai, ai, vem, peixinho, vem, peixinho Eu peguei, vem, peixinho, eu peguei Agora sou eu, a mais peçonauta das peixinhas Vou pegar logo um peixe bem bonitinho, grande E gotojo Vem, peixe, vem comigo Vem pra Amandinha Ei, peguei o peixe E agora lá vou eu, pra pecar a linha Vamos lá, peixe Agora vai lá, Laurinha, sua vez Ah, mas será que os pecinhos não vão ficar só olhando? Não, será que eles não vão te machucar? Quero que não, Laurinha, vai lá Peguei, então Ai, peixinho Vamos, peixinho Agora eu já pensei que eu peguei o peixinho É assim, ó, Amandinha Fica olhando, ó Vamos pegar o peixe É, eu tô vendo mesmo Como se não eu te pegue o peixe Oi, calma, calma Abre a boca, peixinho Peguei o peixe Peguei o peixe Vem pra mim, peixinho Vamos lá, mais um peixe pra mim Vem, peixe Vocês não sabem que eu tô precisando de jantar Vocês vão ser meu paparudo Vocês sejam obedientes Vem pra minha galinha Vamos lá, peixe Vamos lá, hein Olha, sejam obedientes, seu peixe Abre a bocona Esse jogo do peixe é muito difícil Eu nem quero mais brincar É mesmo Ele não é pra ninguém igual gente Ele deve ser só pra gente grande, né Ah, mas eu acho que a gente tentar A gente até consegue brincar Ah, mas eu nem quero mais tentar, Laurinha Porque eu tô canchada Ah, entendi Então tá bom, Meljinha Peixinho Ah, seus peixinhos termosos, né Vocês não querem ser pescados pela varinha, né Então tá bom Assim mesmo Vocês vão é pra minha barriguinha Vamos lá, seu peixe termoso Levanta daí Não vai me morder Isso, isso, isso Vamos lá pros meus carrinhos de escopo Pronto Mais outro Vamos lá, peixinho Mais um Outro Já vai mais um Madeira Vamos Peixinho Vocês vão todos Pra minha barriguinha Porque vocês são Uns termosos Ih, meninas A Amandinha está pegando Fica quieta, Laurinha Tá bom, Amandinha Desculpa E vamos lá, peixinhos Vocês vão todos pra fim de trela O que que vocês já estão olhando aí, hein? Você nunca viu uma criança comendo peixe? Vai dizer que você aí na sua casa não adora um peixinho, fitinho, chopadinho Que a mamãe faz Tudo bem, tudo bem Esse peixinho aqui, esse peixinho aqui eu sei que é de Pásco Ele não pode comer não Mas eu vou só fingir que como, hein? Você aí, criança, sentada, tomando nesse calzinho Tá gostoso? Aí dá um cadinho ainda Eu sei que você é novo aqui no canal Eu nunca vi você aqui, criança Não esquece de se inscrever Pra ver tudo de legal que a gente faz Aqui também tem nesse calzinho Confusão, babado, guitarinha E dá um like, hein? E aí, dá um like Beijo Beijo Eu o que que vocês querem, hein? Eu tô tentando comer o peixe Uai, que dá pra comer, hein? E vocês já vão te ver Se vocês viram tentando comer o peixinho Querem aqui assim, ó A Amandinha tava com o peixinho na boca Beijo Até o próximo vídeo